Fala, galera! Goiás, bem no Enem, está no ar com mais um dia de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio 2022. E hoje está imperdível! Professor Luiz Primandade vem com tudo para te explicar o conteúdo de Ecologia. Então, bora para a aula! Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Goiás, bem no Enem, programa este que visa contribuir para que você alcance um bom desempenho no Enem, com sucessos e vitórias. Eu sou o professor Luiz Primandade, professor de Biologia, e hoje vamos estudar sobre Ecologia. Conteúdo muito, muito importante para você que quer ser um vitorioso, para você que quer ser uma vitoriosa, lápis e caneta na mão, vem comigo nessa aula que vai ser show. Para começar falando sobre a matriz referência do Enem, nós temos dois tópicos importantes aqui. A competência de área 1, que fala o seguinte para a gente, compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas, como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Já fazendo o gancho para a habilidade da matriz referência, habilidade 4, avaliar as propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. O que significa isso, professor? Que o Exame Nacional do Ensino Médio está preocupado se você consegue perceber a importância de preservar, conservar, cuidar do meio ambiente. E isso não é só para o Enem, é para concursos públicos também. Fique bem atento, você que está no terceirão aí, já está anotando o que a gente está falando para vocês. Preparei uma forma didática e lúdica de você estudar para o Enem, que é chamada de Amarelinha do Enem, construída por nós aqui do projeto. Então veja, no nosso ponto de partida, eu tenho aqui a anatomia, que pode se relacionar com a anatomia humana e também a anatomia vegetal. E lá no topo da nossa amarelinha, passando aqui por doenças de saúde pública, que é um assunto bem recorrente também para a biologia, eu tenho aqui ecologia junto com meio ambiente. O que significa isso, professor Luiz? Significa que o conteúdo de ecologia é muito recorrente nos últimos exames relacionados à biologia. Então tem várias questões de ecologia dentro da prova de biologia e você tem que ficar atento para isso. Passando aqui para o nosso próximo slide, nós temos o conceito de ecologia e seus principais temas. Anote, ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. Já caiu demais a conta, professor. Já despencou nas provas conteúdos relacionados às relações ecológicas entre os seres vivos. E a gente vai ver isso aqui hoje com vocês também. Uma parte deles, né? E eu tenho alguns tópicos importantes que você vai anotar aí no seu coração que vai estar na sua prova do Enem. São eles. Intra-específicas e, por fim, nesse slide, sucessão ecológica. O que você deverá fazer aí na sua casa, no conforto do seu lar? Anotar esses tópicos e correlacionar com o conteúdo que você vê aí no ensino médio com o seu professor ou com a sua professora de biologia. Você deverá associar esses conteúdos com o seu cotidiano, que é justamente isso que o Enem tem cobrado nos últimos anos. Veja aqui comigo. Se eu fosse professor seus, tradicionalzão, aquele professor que é das antigas, como a gente diz, eu ia ler todo esse conteúdo de relações ecológicas aqui e talvez você vai ficar fadigado, vai ficar cansado. Então, o que eu pensei? Vamos trocar, então, aquele conteúdo por essas imagens que vocês estão vendo aí, ó. Professor, o Rei Leão. O que tem a ver o Rei Leão, que está aqui apresentado para vocês, com a matriz referência do Enem? Pois bem, foco aqui no seu professor. Se você costuma assistir séries e filmes, você já tem um passo à frente ao estudar dessa forma. Observem, se o Simba, que é um leão, relaciona com o tio dele, chamado de Scar, e você é dessa época do filme Rei Leão, se não é da televisão lá do desenho, é da live action, né? Óbvio, o nome bonito, você já deve saber que ele tem uma relação intra-específica com o tio dele. E essa relação é desarmônica, porque eles vão competir pelas fêmeas e competir também pelo território, tá? Pode também competir pela comida, anotaram aí? Já quando eu olho lá para o lado, eu estou vendo o leão brigando, teoricamente, né? Entre aspas, eles brigando com as hienas. Eles também estão tendo um processo de competição. Só que agora, essa competição não vai ser mais intra-específica. Ela vai ser uma competição inter-específica. Você é aluna, você é aluno, que prestou atenção nessa explicação, sabe então, que quando a relação for intra, é na mesma espécie. Quando a relação for inter, vai ser em espécies diferentes. E o que a gente deixou bem claro aqui é justamente isso. Quando o Simba lá briga com o seu tio pelo território, isso também acontece no meio ambiente, não somente no filme. E quando lá eu tenho o Simba brigando, né? Esse aspas brigando é competindo. A gente tem que falar corretamente para o Enem. Com as hienas, eu estou tendo uma relação inter-específica. Foco, ambas são desarmônicas, porque vão causar prejuízo para um dos indivíduos. Bacana? E aí, professor, como que isso aí pode cair na minha prova? Veja, trouxe uma questão de 2019, tá quentinha, acabou de sair do forno aí para vocês. Observem e anotem aí. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas, para épocas mais secas, quando não há frutos mais maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas vezes. E cutia, corre cutia de noite de dia, debaixo da cama da sua tia. Quem nunca ouviu essa música, não é verdade? Então, o que essa questão trouxe para a gente? É uma questão bem longa, né? Que uma cutia vai enterrar o alimento e, com isso, ela vai ter esse alimento posteriormente. Mas, veja, se ela rouba, tem esse comportamento de ladroagem, de tirar o alimento da outra, que é da mesma espécie que a dela, você já tem aí a dica da sua resposta. Porque você assistiu lá a nossa explicação do Rei Leão. Na mesma espécie, a relação é intra-específica. Se ela vai tomar o alimento da outra, o processo é competição. Vamos ver lá no comando da questão? Eu tenho aqui aparecendo a cutia, para quem não conhece, né? Dentro da música. E eu tenho as alternativas. Você aí que está me assistindo, qual a alternativa que você ia marcar? Óbvio, professor, que eu ia marcar a letra D, competição. Porque elas vão estar competindo por alimento. E ela vai ser desarmônica, porque uma vai acabar prejudicando a outra. Estamos chegando na reta final da nossa aula, e eu preparei um mapa mental num quadro. Eu gosto muito de quadro ainda, e eu gosto de cores demais da conta. Tudo que é colorido fica mais divertido. Então, eu fiz os níveis de organização dentro da ecologia, que é importante que você estude. Ah, professor, mas se eu der o print na tela, não vai ficar tão bom. Você pode pegar lá no Biologia Primandade, que vai aparecer essa imagem para vocês. Dentro do nível de organização de biologia, E na ecologia nós temos espécie, organismo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Girando nesse sentido, seria o que você poderia escrever aí no seu caderno, colocando o nível de organização centralizado. Veja, galerinha, conceito de espécie aqui que tem, e nós sabemos, na biologia, que existem vários conceitos relacionados à espécie. O basicão aqui, o simples para você que está estudando para o Enem, são organismos capazes de reproduzir entre si, originando descendentes férteis. A partir do agrupamento desses organismos na mesma espécie, eu tenho uma população, e assim sucessivamente. Então, da população, eu vou lá para a comunidade, ou também chamada de biocenose, que vai ser o conjunto de populações de diferentes espécies. Isso aí é a comunidade também relacionada à comunidade biológica. Um ecossistema, conjunto formado por fatores bióticos, aqueles fatores que têm vida, e pelos fatores abióticos, que são os fatores que não têm vida. De ecossistema, eu vou para biomas, observem. Que os biomas vão ser o conjunto de quem? De ecossistema. Na nossa região, muito comum, inclusive para a sua prova da UEG, nós temos o cerrado. Só que quando a gente fala de Enem, a gente tem que ser mais amplo. Aí eu tenho o cerrado, eu tenho a Caatinga, eu tenho a Amazônia, eu tenho um Pantanal, que você deve estudar também aí na sua casa. De biomas, a gente fecha com biosfera, que é o próprio planeta Terra, onde habita e abriga a vida. Vida essa que é e tem no nosso planeta, por a água estar no estado líquido. E aí a gente faz um gancho também com a física, com a química, porque lembrando a vocês, a biologia está dentro da área de concentração de ciências da natureza. Então, para você que está estudando aí e quer ser aprovado em medicina, biomedicina, enfermagem, cursos relacionados à área da saúde, nós temos na UFG, Universidade Federal de Goiás, peso 4 de ciências da natureza. Ou seja, você precisa se dedicar a mais. Fechado? Gostaram da nossa videoaula? Com a correlação aí no filme Rei Leão? Sim ou não? Se sim, você já deixa aqui nos comentários do YouTube ou manda um direct para a gente. Belezinha, galera? Por hoje é só. Estamos finalizando essa aula show e contamos você com sua participação para a nossa próxima aula aqui no Goiás, bem no Enem. Valeu! Camarão que dorme, a onda leva. Tchau, tchau! Vira aí, né, galera, que ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com meio. Enquanto você toma nota, vamos fazer um intervalo bem rápido e na volta é a vez do componente de história. Tchau, tchau!